A Inglaterra é ilegal manusear um salmão de maneira suspeita. O que é que te aparares dizer sobre esta lei? Eu tenho algumas questões. Há tanta coisa, porque repara, porque é um salmão. Há tantas outras coisas, imagina, se tu me dissesse... Será que um carapau já pode ser? Um cacete de pão, que tem mesmo um formato, que diz para tu estar só, não é? E depois, se essa lei existe, teve que haver uma história que deu início. Ou seja, teve aquela alguém que foi acusado de mostrar, por exemplo, a sua genitalia. Só não, só estava a manusear um salmão, pá. Era só um salmão. Não sei se és muito amigo dos Monty Python. Eles têm um sketch em que batem uns nos outros com peixe. Não sei se é o salmão, mas por acaso não me recordo. Um sketch muito curto. Andás à cacetada, cada um com o seu peixe. Caso seja um salmão, isto pode ter partido dos Monty Python. Imagina que, por causa desse sketch, houve uma epidemia em Inglaterra, de Malta, que andava a mandar salmonadas na cara uns aos outros. O que é que vais fazer para a noite? Vou apanhar bobedeiras e dar com salmão na cara dos outros. Tu estavas à porta da discoteca e a segurança, estava-te a pedir um VI e ao lado do outro estava a mostrar poder, batendo-te com o seu salmão na mão, estás a ver? O que é que fica prejudicado esse salmão, em princípio, depois de ser manuseado? Manuseado de maneira suspeita. Aqui o maneira suspeita é muito vago. O que é que é de maneira suspeita? Certo. É fazer um assalto com salmão? Se calhar. Depende em que ano foi criada a lei. Porque se for há muito tempo, podia-se usar, por exemplo, um peixe-espada, como se fossem aquelas armas antigas que tinham o homem na frente. Ok, já há aqui uma lógica. Tem uma arma. Ou como o nerval, que é aquela baleia com um corno. Sim, sim, sim. Aí já há um gajo que está a fazer esgrima com o nerval debaixo do sovaco. Aí percebe, não é? Agora um salmão é que eu não estou a ver o perigo. Por acaso nem estou a ver o peso de um salmão adulto. É exatamente isso que estava a pensar. Eu vou pesquisar um instante. 5 quilos, será? Se o ponto que era para espancar pessoas, será que dá jeito? Se descobrimos que dá jeito, estamos a perder um terreno fértil. Sim, sim. Não, pá, imagina. Temos aqui salmões que, sim, senhora, um salmão. O salmão habita no Oceano Atlântico e os rílios que o Norte nele desabouam. Está aqui um português espetacular. É uma espécie mais importante para a aquicultura em todo o mundo e é importada para a Europa da América do Sul e Nova Zelândia. Pode crescer até ao metro e meio. Porra. Se bem que tem... Estou em casa de cerveja, pá. Nunca. Não, repara. Eu gosto muito disto porque é... Tem um tamanho médio de 40 centímetros, mas pode crescer até um metro e meio. Muito confuso. E pode pesar até 47 quilos. É que já não é qualquer pessoa que levanta um... É que é isso. Um gajo que está a manusear um bicho que tem um metro e meio e pesa 50 quilos, mas eu percebo-se que é a manusear um bicho que é suficiente para pegares num salmão de metro e meio e andares assim... Eu percebo. Diz que imprensa, pá. Mas às tantas a lei torna-se um bocado redundante. Só andares com um salmão já é suspeito. Tu vais com uma bizarma de um metro e meio e tal e meio. Uma coisa é andares com um carapau no bolso ou uma sardinha. Agora com um... Não, imagina. Tu andares com 47 quilos de peixe. Queres que é peixe para o ano todo em casa, tipo. A gajo a treinar no ginásio. Porquê que és esses músculos? É porque é o salmão. Exatamente. De repente, tipo, todos os pescadores da Europa usam prósis. Estás a ver? Para ficarem tosos. Para conseguir ir embora para pegar salmão. E agora percebo. Um dos predadores dos salmões, sobretudo quando eles vão desovar, é o urso pardo. O urso pardo é um bicho, como deve ser. Não sei se há aqui uma espécie de prejuízo. Supondo que houve uma vaga de pessoas a usar salmão. De forma estúpida. E isto é, de todas as formas possíveis, exceto comer. Mas tu colocas aí uma boa questão. Imagina que houve uma epidemia em Inglaterra. De pessoas que iam para o Rio vestidos de urso pardo. Para apanhar salmão. Só que vestiam um fato ao contrário. É pá, aí já... Era estranho só por si e era estranho para o urso pardo. Certo. De repente, a população de ursos triplicou. Eu vejo uma rasca para arranjar fêmeas. E agora aparecem esses gajos... Imagina, ursos pardos muito mal amanhados. Estás aí? Ai, 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 ai. E está o urso pardo normal. Tipo, estes gajos estão a destruir a nossa classe. O urso pardo vai à Wikipédia. Tamanho médio do urso pardo. 3 metros e meio. Olha à volta. Passaram muito tempo sem comer. Estão bem pequeninos. Uma versão pônei do urso pardo. Nunca pensei que o salmão tivesse esse tamanho. Eu abri o primeiro link. Como apareceu. Portanto, há possibilidade... Não fui fazer fact check. Aliás, deixem-me ver se não era .br. É brincadeira porque está ligado à realidade. Imaginando que é um cientista do Brasil, compra o dominio .com.br. Sempre com uma atenção ao detalhe. Publica no site. Ninguém leva a sério. Ele leva uma vida a estudar o salmão. Mas como o site dele é .com.br, isto ninguém liga. O que é que podemos dizer aqui mais? Se foi uma epidemia de salmão a ponto de deixar de existir para os ursos, certamente houve ali uns anos em que os ursos estavam no rio. Onde é que não os salmões? Os ursos estavam para os ursos. Em Oklahoma, é ilegal fazer caretas em público que possam assustar crianças. Vou tender a concordar. Porque há gente boa da estúpida. És um pai. Mas vais criminalizar a estupidez, é isso? Sim. Imagina que és um pai que está numa viagem com o puto. Tipo, o puto finalmente conseguiu-te assossegar-lo e depois é assustado por um idiota e começa a chorar. Vou dar um exemplo muito simples. Não é igual, mas queria aqui fazer o paralelismo que é a malta às vezes esquece que um susto pode ser uma coisa grave. Pode ser um trauma. Tem uma pessoa amiga que deu entrada nas urgências uma vez por causa de um susto. Rapariga tinha medo de palhaços. Estás a ver? Estava no carro e apareceu-lhe um palhaço no vidro. Que não. Não sei o mesmo tempo que se roubava da outra região. Já falei aqui com uma comediante que eu recordo que ela disse que tinha medo de palhaços. A Bruna Cunha. Normalmente é um medo de palhaços literal. Imaginando que havia uma espécie de subfobia. Pessoas com medo de palhaços figurados. Sabe, o Edabém descobrias que a pessoa era um palhaço. Começava a ter um ataque de pânico. Até num espetáculo de comédia, tipo, há sempre aquele... Não estou a querer dizer que somos palhaços, não é? Levando-a ao estremo ao posto. Há uma pessoa que está sentada num bar e por acaso vai ver comédia e ela não sabe. Acontece muitas vezes, não é? E vai um gajo no palco que diz uma piada e ela começa aos berros desesperada para sair do bar. É de correr ou a toda à frente. Até que ponto é que continuará a existir pessoas que não sabem onde estão? Continua a ser recorrente em espetáculos de stand-up? Quando há organização na porta, acaba por... Ou seja, as pessoas podem saber e estarem-se pouco cagando de pouco vai acontecer, mas sabem que vai acontecer. Agora, há sítios... Vou contar isto, espero que ele não siga mal comigo, porque não é nada de mal. Mas, por exemplo, o Ruben Parada, ele no verão fez uma... Uma espécie de uma tour de espetáculos de comédia por todos os cafés de Santo Tirso, se não me engano. Agora estou a dar uma branca, peço imensa desculpa por o nome da Terra. Que é uma iniciativa gira, e foi giro, pá, hoje não descobriu melhor, outros descobriu pior, como é óbvio. Porque eram literalmente cafés. Aqueles cafezinhos de vila, em que tinham espetáculos de comédia. Uma coluna, um foco e um microfone que está feito. Porque ele foi muito anunciado, havia autores com as datas e os sítios todos em que há a ver. Os homesteads em si, é que só depois é que eram anunciados pela organização. Mas, por toda a Terra, que eu participei e nós víamos os cartazes a caminho, de todo lado havia essa informação. E, tipo, havia pessoas que naquele dia foram àquele sítio e estavam se borrifando. Há uma cena muito engraçada dele a fazer o início de um espetáculo, em que está a explicar às pessoas o que vai acontecer, e decide começar com um crowd work. Vira-se para um senhor que está no balcão e perguntei a nome. E o senhor que está com um copo de bagaço na mão, manda o bagaço de tal lado, enfia a mão num bolso, tira uns trocos, atira para cima do balcão e vai-se embora. Não disse uma palavra. À falta de melhor expressão é um problema, mas eu acho que está presente em qualquer comediante. Quem é que eu ouvi falar sobre isto? O Bruno Nogueira, que é o Bruno Nogueira e, supostamente, quem gosta, e nem é preciso gostar de comédia, é daqueles nomes que já transcendeu a coisa da comédia. Certo. O podcast dele, a falar sobre a última data de Nesper no cu, ele falou sobre isso. Houve lá muitas pessoas que não sabiam o que iam. Sim, sim, sim. No caso dele, o que é que aconteceu? Como esgotou duas datas, tanta gente, aquilo que cria um buzz à volta, que mesmo quem não sabe para o que é que vai, quer ir. Isso chegou-me a acontecer em termos de microclima, nunca ao nível do Bruno Nogueira e do Nesper no cu, mas, por exemplo, em 2019, quando eu comecei a fazer noites de comédia em Matosinhos, naquele bar, que foi o primeiro bar em que eu organizei noites, aquilo tinha uma lotação máxima de 50 pessoas e nós esgotamos as primeiras sete datas, se não me engano. E eu lembro-me que na terceira data houve duas pessoas, que foram duas senhoras, na porta, a dizer, olha, é aqui que é o espectáculo de comédia do aquele bar. E nós, sim, pronto, a gente quer dizer, andámos a ouvir falar que isto anda a esgotar rápido, em tantos dias, temos de ver o que é que se passa. E disseram-lhe caras, tipo, não tem o Inter a 5 média, não criou 5 comédia antes, não, só, tipo, pá, isto está a esgotar de tal maneira, quero ver o que é que se está a passar. Agora que te falaste, já me tinha esquecido deste episódio e agora que falaste até me vem à cabeça. Antes que eu me esqueça, também tiveste um bocado similar com alguns espetáculos do Diogo Batáguas aqui no Porto. Porque a malta ia por causa do relatório de EV, e gostava muito do formato, e quando tinha uma lera stand-up e mandavam bocas e o carasso, tipo, mano, pagaste 15 paus para beber um gajo, ou 20 paus, não me conta que era o que é que estás a reclamar do que, carasso. É um milhão de coisas diferentes. Eu acho que quando uma pessoa se torna muito grande, só pelo facto de ter essa aura, é claro que tem um núcleo. Certo. Mais ou menos restrito. Fãs acérrimos, sabem tudo o que a pessoa faz, depois tem aquelas pessoas intermédias que sabem algumas coisas, depois aquelas que só sabem pela rama e depois aquelas que só sabem de ouvir dizer. E depois, se calhar, ainda há outras que, pelo facto de verem todas estas pessoas a mexer quando há um espetáculo, se toda a gente vai para ali, tem que ir para ali. Eu não sei o que é que há ali. Tenho tido aqui várias mini-ideias. Não sei se seria uma série de documentário e depois cada episódio seriam coisinhas destas. E um desses episódios podia ser isto. Focando nos testemunhos dessas pessoas. O que é que levou as pessoas a irem a este tipo de coisas? Tu tens alguns exemplos disso. Eu acho que ali já foram feitos alguns estudos práticos sobre isso. Pode ser só aquelas histórias da internet, não é? Também já li que, por exemplo, já fizeram acontecer várias vezes o género meterem pilas de pessoas em shoppings para nada. E quando andavam por aula, a fila tinha aumentado para caralho. Porque as pessoas iam, não sei o que é que é, mas eu quero ir ver. Esse fenómeno sempre existiu. Eu acho que há aqui uma agravante com a internet e com as redes sociais. Antes era focado nas redes sociais e depois passou para o mundo de real. que é aquilo que se chama o FOMO, o Fear of Missing Out. Tens sempre medo de perder qualquer coisa. Se calhar começou em força no Twitter. Quando havia um tema quente, eu recordo-me ali no início quando aquilo estava em força, acontecia alguma tragédia e havia pessoal que nem conseguia dormir. Porque, às vezes, comediantes, para tentar fazer a piada, ou às vezes pode estar a acontecer qualquer coisa num momento e eu vou perdê-la. Feliz a maioria das pessoas atualmente. Continuando aqui em Leis Parvas. Na Bolívia, é ilegal para um homem ter relações com uma mulher e a sua filha ao mesmo tempo? Ah, ah! Eu não estava à espera dessa, pá. Porque lá está. Imagina, para isso ter acontecido... Quem é que diria, não é? Sim, antes de mais, ainda bem que eu lhes disse escrito, não vá um dia eu ir à Bolívia e dizer, não sei se é bom o seu costume, mas eu pessoalmente aprecio. Mas a questão é que para isso ser o leite teve que ter acontecido, pá. Sabe, essa é a parte que me... Alguém teve que ir à Polícia e dizer, olha, peço desculpa-se a guarda, mas eu ontem ouvi o meu vizinho a ter relações sexuais com duas senhoras e fiquei, olha, o cabrão está a pinar de lasgar. Uma das pessoas vira-se e diz, oh mamã, e eu fiquei, espera aí que isto não me parece correto. E o seu guarda disse, pá, se que há realmente é melhor um gajo de intervir e tem que ser criado qualquer coisa, pá. Segunda lógica, o fruto proibido é o mais apetecido, nós facilmente sabemos qual é a categoria pornográfica mais vista na Bolívia, certamente. É sim, das poucas conversas que um gajo tem sobre isso, não é? E das pesquisas da internet, assustadoramente, não só da Bolívia, mas de todo o mundo, pá. Um daqueles fenómenos que não dá para... para perceber, porque não é uma coisa que o comum dos vortais nem em alta de bodeira vá, tipo, comentar com um amigo, não é? Quando a Netflix entrou em Portugal, havia lá uma série de comédia em que um gajo vai para a cama, eu acho que é com duas irmãs gêmeas. Primeiro, eu acho aquilo fascinante, quando as duas irmãs começam a beijar, e pá, isto é bastante estranho. Só nesse ponto é que ele sabe por isso que eu quero dizer. Já, já, já. Tipo, todo o outro processo. Não, não. Todo o outro processo. E digo, isso não é natural, um sábado à noite, não é? Para vocês mostrarem afeto, não. Ele não quer defender o homem. No entanto, supõe esta situação. Ele está bêbado, mais ou menos iguais. Tu dás tantas pessoas que é só uma, só que é o álcool a fazer coisas. a pessoa está bêbada, ela é gajo. Ele nem sequer reparou que eram iguais, pá. Então, tipo, são dois gajos, mano. Está valido, bora. Ele só se apercebeu quando chegou à casa delas e viu as fotografias dos dois batizados. Sério. Porquê é que tem tudo em duplicado aqui? Não é certo? Óbvio, eu acredito piamente que só quando ele viu que eles entraram no Uber e quando ele perguntou a uma delas da minha casa ou da tua, a outra não reclamou. Só aí é que ele suspeitou. Até aquele momento ele não tinha percebido que eram iguais. Exemplo mais extremo. Continuar em negação. As provas estão à vista. À partida está tudo à vista. Entrando em casa delas, supondo que elas vivem juntas. Ele sempre tem negação. Não, e está aqui qualquer coisa. As mulheres atualmente que se maquilham e ficam todas parecidas, algo assim desse género. E isto não é nada abonatório. Pronto, vou ter aqui algum oito numa próxima conversa com alguma mulher. Em Israel é proibido pôr o dedo no nariz aos sábados. É eu percebo. Principalmente quando tu estás a disparar contra palestinianos, um dedo no nariz pode fazer fugir a mira, percebes? Pá, aguenta a coceira e coças depois, pá. Ou então, imagina, pode ser que no coice da arma te coças no nariz agora. Estás agora a matar palestinianos e vais coçar o nariz. É um sábado. Pôr o meu Deus. Diz pôr o dedo. Pôr o dedo inclui, escrafunchar o nariz, tirar macacos. Eu acho que sim, não é? Defendendo quem gosta de pôr o dedo no nariz. Imaginando que naquele dia é o dia que foste assaltado por um grupo imenso de macacos. ocuparam o nariz e não há forma. Isto é sábado, vou ter que esperar para amanhã. É como nós, os católicos, que temos a sexta-feira, a santa que não se come carne. Não digo. É tipo, aguentas um dia, comes depois. Nunca pensei nisto como um exercício de resistência, mas deve ser lixado. Alguém que sente que tem macacos no nariz não podendo tirá-los, será que se aguenta um dia? Vamos esticar o exemplo ao extremo. Acordas oito da manhã, e aí pá, pá, dava-me jeito, mas é verdade, é sábado. Vais levar o dia todo. Ó pá, tens que usar outras coisas. Porque aí sabes que é um dedo. Estás já a contornar a lei. Exatamente. Tens, tens que ver isto de modo advogado. Podes usar o rinomérico, podes meter um cotonete. E aí, já estou a imaginar isto. Esta cena em tribunal. Alguém viu ir a tribunal por causa disso. Usei um cotonete, mas o cotonete é uma extensão do dedo. E pá, não é bem. E o advogado? Na Austrália, é ilegal ter mais de 50 quilos de batata em casa. Essa eu não acho estúpida. Porque isso pode vir de uma altura em que havia fome e as pessoas assambarcavam. Nunca esquecer que no anúncio de pandemia as pessoas faziam isso com papel higiênico. E lá tens de atum? Assim, pensamento rápido. Eu presumo que seja isso. Haver um limite máximo para não haver um assambarcamento e até, depois até, 50 quilos de batata dá para imensa refeição. Se queres ter chegado um ponto em que elas próprias estragavam. Não acho que seja assim tão errada essa, honestamente. Parece-me lógico. Deve ter partido daí um gajo maluco sendo só uma família e apetece-me ter uma tumulada de batatas em casa. Então, porque está disponível? O anjo está disponível. Aconteceu uma coisa que vai mudar para sempre o mundo. Eu não sei se amanhã está disponível. Vou já levar. Ou ao Roberto, para dar um exemplo. Eu fumo Icos. Já foi anunciado que vão deixar de ser produzidos tabaco com sabores de mentolados, que é o que eu fumo. Eu não estou a querer dizer que tenho uma gaveta cheia em casa, percebe? Não estou. a sambarcador de... Não estou a dizer que sambarquei nunca. Mas passou-me pela cabeça. Não quero dizer que tenho 5 volumes fechados em casa. Não é isso que eu estou a dizer. Imagina que é só um gajo que gosta muito de nada de verita, pá. Eu percebo. Durante a pandemia teve vários patamares. Situação desconhecida, a sambarcamento e depois repor ou não repor os estoques as marcas também estavam a jogar com isso, com a lei da oferta e da própria. Claro, obviamente. Qualquer notícia que possa surgir a dizer este produto vai ser descontinuado. e tu pensas eu gosto deste produto. Depois deixei de haver vou tentar comprar o máximo que conseguir. Compre-se o que conseguires. Vou ouvir-lhes uns meses ponderámos melhor. Não é que me causa mais estranheza. Ok. Da Bolívia foi inesperado. Não estavas nada à espera. Um bocadinho. No Canadá é ilegal pagar uma refeição de fast food com muitas moedas. Esta também me parece. Também me parece não, porque imagina se alguém fosse abusar disso estava ali a atrasar a vida de toda a gente. Parece-me o teu também. No entanto, se a lei foi exatamente assim, muitas moedas, o muito pode às vezes ser dúbio, não é? O que é que tu consideras muitas moedas? Para mim, considero muitas moedas quando eu sem ter a certeza do que é que tenho na carteira, sinto a presença dela. nas calças. Ok, uma boa definição. Sabe, quando tu vais a andar e a minha carteira está tão pesada de moedas que eu geralmente não sei. Tanto não sei que quando queira verificar se ela está a meter a mão por cima, não é? É pelo volume que ela faz? Exatamente. Ok. Mas o que estou a dizer é quando tu sentes esse volume sem meter a mão na carteira porque só na tua perda até... A tua perda está do jeito. Mano, está aqui uma cena estranha. Ou estás a dizer que quando o volume da carteira se assemelha a um escroto aí... Não, aí não. Eu acho que me lembraria se tivesse um colhão no bolso, percebes? Não acho que seja por aí. Eu acho que se saísse de casa e me desse um colhão no bolso eu ficava a dizer ah, tenho que um colhão no bolso. Nunca aconteceu mas se acontecer depois eu venho de te contar, Roberto. Um bom indício de conversa. A definição seria tens tantas moedas na carteira que caso ela se abra e serão tantas tu até desanimas só com a ideia de teres apanhar outra vez. Já quase me aconteceu isso uma vez. Caiu a carteira do Arxão e era o último autocarro e eu tinha que ou correr para o autocarro ou apanhar 3€ do chão e demorei uns segundinhos a decidir. Tenho um bit à volta disso abaixo de um certo valor nem compensa baixar-me. A idade pondera duas coisas o dinheiro que está no chão e a dor nos joelhos. Porque se eu me baixo fode os joelhos depois tenho que pagar um médico aquilo que tem que estar no chão tem que ser superior àquilo que eu eventualmente possa pagar no médico. Eu abaixo de 50€ já não me baixo. Não, não estás a ver. Gostei de ver. No Canadá é ilegal construir um iglú sem uma licença. Opa! Já quero porque imagina eu não sei os procedimentos para construir um iglú estás a ver? Também não. Se tu me disseres não tens noção havia uma altura em que estava tudo escavacado só porque um gajo queria construir um iglú aí eu percebi. Andavam a roubar retrocavadoras para construir iglú os iglú a imagem que nós temos do iglú não sei se há variantes mas é sempre com gelo. A única imagem que eu tenho do iglú era dos vídeos de animação do Pingu que era um gelado portanto eu não sei confiar a realidade é que sempre me questionei como é que raios os iglús eram tão redondinhos os cubos de gelo eram retos e aquilo era bué-redondinho sempre me fez muita confusão. Aí está um ângulo se realmente o iglú que nós vemos desenhos animados em algumas séries existem mesmo e realmente é muito difícil construir uma coisa esférica porque do outro lado gabamos edifícios em Itália obras de grandes escultores elogiamos os arquitetos ninguém está a elogiar os esquimós. No Pingu quem fazia os iglús eram pinguins nós estávamos a falar de pinguins arquitetos cara sim nós estávamos a dar o vídeo de valor Às tantas aquela família de pinguins até falava porque eles faziam aqueles barulhos esquisitos e ninguém percebia eles falavam só que tinham um bico tão gelado que não conseguiam emitir palavras aquilo era sempre estava sempre em esforço Ou então eles sabiam que estavam a ser gravados e falavam assim para ninguém perceber mas depois os gajos não viam o corta e diziam ah foda-se que o Zé nunca mais ia embora eu estou aqui a querer dizer ao puto que eu ouvi os dentes vim para a cama mas o Zé estava sempre com a câmera enfiada na minha fronha isto não pode ser Eu por acaso tenho pensado No pingu? No pingu já há algum tempo não pensava mas esta esta relação entre biólogos ou fotógrafos na escena geográfica o ABC e a relação entre animais selvagens porque para o animal selvagem deve ser estranho depois uma caçada está estafado normalmente nunca é a primeira consegue arranjar a presa mesmo na última porque se falhasse já não conseguia depois aparecem uns gajos num jeep a fotografá-los Estão gajos a documentar tudo o que se está a passar Exatamente Imagina estás tu chega a época da casalamento Exatamente E tu tens uma chance falhas e quando olhas para o lado está um gajo numa multinacional que diz puto eu vou mostrar isto a toda a gente Essa situação por exemplo quando são comunidades em que há um macho alfa que fornica com todas as fêmeas mas volta e meia há sempre um cintromete e e tenta sim e tenta supondo que o macho vai não sei aonde e volta e está nesta indecisão será que fui enganado será que não fui vai ter com os gajos do vídeo mostrem-me lá as imagens rapá vou louvar Roberto vou louvar e tem o leão sentado a ver as imagens olha estas 32 putas vai ao rio com o rio para a semana se calhar já não existe vai secar quando volta tem 32 mulheres quando volta tem 32 putas porra eu tinha desouvido a minha mãe queria que eu fosse médico caralho pois a ligação de quem está a ver o documentário também é fascinante de repente estás sentado estás a ver um animal possivelmente a ser morto dois animais a culpular supondo que é uma perseguição é o teu propósito é o teu propósito estás ali para capturar aquele momento quem recebe o documentário está em casa supondo às vezes ah ok não me persegui se for aqueles da SIC acho que dá na SIC dá mais ou menos hora de almoço estás tu a comer o teu bitoque de repente estás a ver dois animais um a ver se come e o outro a lutar pela vida e tu beada bem estás beada bem supondo que é um gnu ou uma zebra que está a lutar pela vida se ele soubesse mas que raio eu estou a lutar pela vida e está um gajo sentadinho se calhar num outro continente tornou-se entretenimento tu estás a ver imagina o animal a tentar se safar tu esperas que ele se safa e quando ele não se safa tu dizes epá coitado e tricas o hambúrguer não vai sentir não sei se estás a par alguns ativistas sobretudo com os animais ditos fofos porque os animais expandem-se têm de comer há pessoas que se calhar foram apanhadas prevenidas agora nos últimos tempos que uma cobra tem de comer também normalmente animais que não são fofos é que caem aqui nas teias dos ativistas vê uma cobra sei lá as fixear outro animal vão lá separar a cobra do animal e a cobra fica o que é que se passou aqui há não sei quanto tempo que eu tento caçar estou na última vêm três gajos detrás dos arbustos com o cabelo pintado e o viado é embora o viado também fica confuso eu já estava a rezar não sei rezar e aprendi a rezar sefei-me a cobra fica fica sem perceber com crocodilos e ficam muito felizes por salvar o outro animal esquecendo-se que aquele que não comeu possivelmente pode morrer há outro lado também já foi explorado até acho não sei se foi o primeiro mas eu recordo o Joe Rogan quando ele tem um beat sobre sobre alguma malta que dá comida vegetariana aos cães sim eu já ouvi falar acho que não o vi é uma malta que está a ganhar força atração há de faltar pouco para a malta desse ir para a selva e tentar convencer um leão a comer espinafre o gajo da National Geographic olha finalmente uma merda nova já não consigo tipo achar achar impossível na China é ilegal reencarnar sem permissão do governo vou-te ser muito sincero acho muito muito estranho mas sabia caso em tribunal que eu gostava de assistir era esse queria ver como é que se provava esses factos só esta premissa dá uma série todas as perspectivas tanto a parte da acusação como a parte da defesa os juízes os advogados em Samoa é proibido espirrar em público opa mas esse eu acho engraçado uma alta que se cumprimenta com danças tipo aka não é? mas depois um atching é um exagero a bem dizer tu não controlas tu sabe que ele vem aí mas assim que ele vem aí aquele meio espirro que às vezes espirras para dentro e só te lixas todo por dentro será que é considerado espirro será que não é uma atenuante não sei o que mais dizer sobre isso disse que o Chimpas há um sítio em que nos Estados Unidos é proibido ires à missa com um bigode postiço que é maravilhoso e agora descobrires que o que aconteceu foi que houve um gajo que queria tomar o corpo de Deus duas vezes no mesmo dia então saiu e voltou com um bigode postiço é que imagina eu não vejo outro motivo por qual tu não me possa arrestar com um bigode postiço se eu me recordo da conversa fomos mais pelo lado da do risível o facto de alguém entrar com um bigode postiço pode perturbar o ambiente sério da igreja sim mas também estou a pensar num bigode postiço discreto não estou a falar daquele vestuoso que tem em caracolas tipo dois galhos já há tantos passos que pôs no bigode mas também pode ter acontecido um gajo que queria tanto comer hóstias que tinha uma sucessão de bigodes e aumentando o bigode e o padre não pode ser você já entrou 20 vezes o stock d'ostia vai todo para si pá calma com uma caixa de bigodes esse gajo devia ir para o mesmo sítio que o gajo da Austrália com mais de 50 quilos de batatas não tem nada que estarás a marcar aprendam a partilhar mas a malta não vai para a primária mas há um lado aqui também curioso que é enquanto padre estás a passar a palavra de Deus todo poderoso e sentes-te fragilizado pelo facto de alguém estar com um bigode postiço eu consigo passar esta imagem toda muito sofrimento não sei o que Deus isto e aquilo Jesus não sei quantos é pá está um gajo com um bigode postiço pá assim não posso trabalhar e acho que vamos atacar uma coisa que em princípio a não ser que o mundo acabe entretanto irá acontecer a 2 de março ah pois é o maior passo deste ano vou fazer o meu primeiro espetáculo em nome próprio numa sala de teatro aqui no Porto no estúdio eu atiro de Sá da Bandeira pá tem sido uma aventura muito fixe todo o processo porque é o primeiro eu não tinha não tinha noção de metade das coisas que são precisas para produzir um espetáculo por sorte não não precisa de bigode não isso foi por acaso nisso de bigode eu ia servir falha aqui um bocadinho no meio mas pronto por sorte tenho muita malta que me pode ajudar desde já o Porta 27 que é o Laurence que organiza as atividades lá no estúdio latino e que teve muita calma em explicarmos os procedimentos depois tenho a rotina produções com quem eu já produzo noites de comédia e que também estenderam o seu apoio a este espetáculo apesar de não ser não ser uma cena da rotina eles vão estar lá e vão-me ajudar com a parte logística tem sido uma cena diferente não estou habituado a ter o meu nome na ticket line entre um espetáculo do Ouro Santos Santos e um espetáculo do Peter Teixeira da Moda está lá o meu em giro estou do stress de meter os bilhetes que estão à venda depois fui tirar fotografias para o cartaz arranjar um designer para o cartaz todos estes esprezamentos foram fantásticos agora já tenho mais de metade posso dizer quando estamos a gravar isto? podes, podes estamos a gravar isto no último dia de janeiro já tenho mais de metade dos bilhetes vendidos estou muito contente não posso queixar está a ser fixe e acredito que depois o espetáculo em si também vai ser também vai ser fixe se tivesse que adivinhar diria que a última conversa que tivemos foi há dois anos talvez para aí e o que é que aconteceu na tua vida assim nos últimos dois anos? eu acho que ainda não estavas na comédia a tempo inteiro? acho que não eu coloquei-me na comédia a tempo inteiro na segunda parte de 2022 a partir de agosto de setembro eu acho que já falamos antes disso pá, o que me mudou? o que é que eu posso dizer que mudou? juntei-me à rotina desde então e continuo na parte de organização de noites de comédia aqui no Porto pá, continuei a fazer o que sempre fiz atuar, testar, fazer as novas gravar, meter na net em círculo na esperança de chegar a mais gente de resto fiz sempre isso óbvio que estando a tempo inteiro na comédia dá-me a abertura fazer coisas como olha, como quando fui e eu estou contigo no Algarve como quando já por duas vezes com o Zé Pedro Rodrigues fomos fazer uns dias em Lisboa atuar tirei dois ou três dias para atuar em Coimbra parece-me que não vai-te sempre dando mais experiência mais quilometragem estás exposto a outros públicos outros ambientes que são diferentes daquilo que tu tens normalmente e isso faz-me crescer e então no início deste ano eu estava de género ok, pá, olha já fiz um bocado de tudo desde apresentar eventos que não tinham nada a ver com comédia ano passado no final apresentei um festival de turnos por exemplo e são sempre coisas diferentes e desafiadoras e foi de género ok, o que é que falta? qual o próximo passo? e depois numa conversa com a Beatriz Magano com quem tu referiste quando começamos a chamada pá, ela disse pá, João tens de fazer a estrada tens de arranjar uma sala de teatro e fazer um espetáculo com o teu e eu pá, tá bem mas para fazer um espetáculo como eu faço num bar e lá, num bar já tens farto de fazer fazes uma merda diferente e eu ia ter razão também foi um bocado por aí que decidi fazer a cena pois claro que vai ser gravado para a futura utilização e achei que que era uma coisa que fazia sentido também aparecer agora esse material assim que fizeres o solo vai à vida ou vais continuar com ele? vai depender de muitos não acho que faça sentido despedir-me de um bom material vamos ganhar alto aqui os dois eu posto o material na net e tenho meio milhão de views é óbvio que esse material é todo agora agora se não bater é a postura mais lúcida continuo com este material enquanto estou a experimentar outro? não só imagina eu gosto de ser mais pragmático nesse sentido que é para além de eu estar aborrecido ou não com um certo material a verdade é que se funcionar utilizá-lo é o meu propósito ou seja eu se vou toar a um bar se eu vou testar eu vou testar não é? não tenho por isso é que é um teste não tenho responsabilidade e não tenho pressão se alguém me contratou para meter o meu nome num cartaz e para vender um espetáculo eu tenho que lhe entregar o melhor espetáculo possível e se o melhor espetáculo possível são os textos que eu já estou farto de fazer pá, olha dê-me mais um fino antes de ir aguenta a seca e vou e faz é o melhor que eu tenho para entregar é óbvio que se este texto está batido ao ponto daquela malta já saber é isso e não faz sentido de fazer agora se é o melhor disponível e dependendo de como eu me sinta eu acho que é a minha responsabilidade de entregar ao público e às vezes basta pôr em perspetiva mesmo achando aquilo chato por forças já teres feito aqui muitas vezes qual era a alternativa? não fazer comédia não fazer comédia é se calhar muito pior do que fazer o texto batido com o qual já não te identificas mais basta pôr essa coisa que você andas em perspetiva muito sinceramente eu acho que o facto do stand-up ser uma ser uma cena e uma arte pega o que isso é uso ser uma arte em que há uma performance pessoal e que tu estás num palco e são as tuas ideias é muito fácil uma pessoa criar um ego transformar uma performance numa expansão de si mesmo mas a questão é a maneira como eu me sinto não pode atropelar outros fatores que são igualmente importantes e temos que transcender-nos mais do que isso se eu tenho um material que eu sei que funciona aqui porquê que eu não o vou fazer é óbvio que para cada contexto diferente há certas coisas que funcionam e coisas que não funcionam agora o que é que eu vou castigar pessoas que pagaram para ver um espetáculo com uma coisa que eu não tenho a certeza que vai funcionar quando tenho outra que funciona ou outra às vezes não é assim tão importante como é que tu te sentes eu já passei por isso já tive empregos que não que eu não gostava e o facto de eu não gostar deles ou de estar farto eu ia fazer na mesma porque tinha que ser eu tenho que meter comida na mesma portanto faz sentido e eu acho que às vezes há uma certa extrapolação desse tópico e é colocado como patamar de importância que não devia propriamente ter se tu me dizes mas só isso tu disseste o estar farto para a maioria dos comediantes bastava fazer essa comparação o estar farto na comédia não se equipara a estar farto num trabalho que não gostas de fazer mesmo estando farto daquilo que estás a fazer na comédia é muito melhor vou fazer aqui o paralelismo é tipo seres o enfermeiro tu tinha que ser enfermeiro e és enfermeiro e essa é a parte de limpar o colombe tu gostas de tudo tirar fazer tudo mas depois sabes que volta e meia tens de limpar o colombe então pronto é a parte mais chata percebo onde queres chegar a cena que eu acho que há vezes pode até haver um declínio ou até recusares a entregar o teu melhor trabalho só por uma espécie de picardia que tens contigo mesmo esta transição para a comédia a tempo inteiro é sempre daquelas perguntas que podem ser demasiado abstratas e depois não dá para responder sentiste que alguma coisa me doeu em ti já disseste a nível pessoal ou profissional as duas coisas já disseste uma que às vezes não é elencada mas acho que é importante dá-te oportunidade para experimentar outras coisas que tendo um trabalho dito normal ou fazendo a comédia a part-time era mais difícil uns dias para Lisboa ou uns dias para onde for estando a trabalhar é mais difícil a gestão tinha que ser de outra forma é óbvio que eu também estou a falar de um patamar de segurança um bocado diferente porque a verdade é que imagina eu estou a viver da comédia neste momento a nível profissional porque tenho uma série de circunstâncias que me permitem agora eu por exemplo abdiquei de poder sair de casa dos meus pais por exemplo que era uma coisa que seria naturalmente um progresso natural se eu continuasse no emprego que tinha para tudo há coisas boas há coisas más a nível profissional é assim comparando com o trabalho que tive anteriormente se calhar foi o melhor e o mais o mais sabe ou foi de certeza o melhor que eu tive até agora não há nenhuma situação em comédia que seja um frete não há nada que eu acorde e diga tem que fazer aquilo não há ou seja pela primeira vez na minha vida eu tenho um trabalho em que 100% do tempo eu estou motivado aliás eu fico triste quando não tenho muito trabalho estás a ver ou quando não tenho muito trabalho essa ideia por acaso é engraçada pensar num comediante oh Roberto basta uma coisa basta se você é um comediante profissional de 3 bares em que 2 são impecáveis e o terceiro é um com o jogo sim então é normal que tu vais para o terceiro do tipo é pá foda-se tirar aqueles gajos agora não é assim tão difícil de acontecer processo qualquer com o comediante achar sei lá e agora vou ter que escrever mas provavelmente também há sim normalmente quem vai para a arte dificilmente vai forçado escultor leva a vida é pá há 30 anos a partir mármore mas o que eu queria era estar a ser vigilados alguma coisa desse género dificilmente tu costumas acompanhar a NBA agora não usarai os quesitos certo mas imagina eu acho que foi o MVP do ano passado o gajo foi campeão que é o Joe Kitsch o gajo é João Vênus e o gajo é jogador de basquete porque é bom jogador de basquete ele não ama aquilo tipo tu tens uma entrevista o gajo é campeão a equipa já não era campeã há não sei quanto tempo o gajo foi o MVP entrega-lhe o prêmio da MVP e está no meio do campo está o gajo e está o assessor da equipe ele dá-lhe os parabéns ele lá muito obrigado não sei o que não sei o que mais pronto está entusiasmado com as festividades ele lá sim vai ser giro ter um momento que os adeptos foi uma terça-feira e o assessor vira-se para ele e diz já agora a parada a parada que eles fazem com os campeões só vai ser na quinta-feira e o gajo faz o género o quê? só quinta? acabou a época eu tenho que ficar aqui até quinta-feira agora dois dias podia ir para casa podia ir para casa andar a cabal eu vou ter que estar aqui a festejar um campeonato histórico e tu notas que o gajo é o melhor jogador do mundo neste momento porque é bom porque calhar isso é bom se quer se perguntar se ele podia estar na quinta a trabalhar e há qualquer coisa exceto aquilo mas há muitos casos assim quando estavas a dizer recordei-me logo um e se pensasse mais um pouco lembrava-me mais Woody Allen há vários testemunhos no início ele também não fez stand-up durante muito tempo não havia razão para fazer stand-up nem se sentem grande vontade de estar ali mas quando fazem há aquela luta interior mas essas figuras interessam-me sempre não é pelo ego normalmente não lutem grande amor por aquilo ou se lutem não é aquele amor que ai eu gosto mesmo disso toda a gente está a fazer alarde quando faz faz bem mas até fazer epá ganda freta agora vou até aqui para o palco agora vou mas quando está pronto aí aí transgente-se eu acho que o ego não entra ou não entra tanto na equação no caso do Leal já tinha pensado aqui há algumas vezes o gajo começou a escrever muito muito cedo o gajo escrevia se fosse preciso uma hora de material nos transportes de casa para o trabalho daquilo que eu tenho lido sobre ele sobre o seu ofício seja de cinema seja de guiões seja crónicas mais para trás seja o que ele gosta mesmo é o ato de fazer não se importa nada com a reação que aquilo possa eventualmente ter para o bem para o mal talvez o que possa ser uma vantagem nesse tipo de atitude é exatamente a ausência de pressão como não é um sonho como não é um objetivo não tens aquela séria o gajo que eu te falei eu tenho a certeza que não houve um único jogo na época que ele se foi deitar nervoso ele acorda todos os dias como um bebê porque tem uma conta recheada de um contrato multimilionário e vai jogar com os amigos básica mas calha de ser um dos melhores do mundo estás a ver? se fosse aquele gajo que desde cedo que tinha os cartazes na parede e que todos os dias rezava um pai nosso enquanto fazia sem flexões a pensar que um dia vai levantar aquele troféu tu no dia do jogo tu estás a tremer podes ser o gajo mais confiante da história mas vais sentir a pressão enquanto que esse gajo não está sentado tu vai imaginar um cenário em que tens 20 cabrões fechados no balneário todos com 2 metros porque é a NBA a andar para um lado e para o outro com os fones a tentar e ele tático sentado a jogar a sua topo deve ser a única vantagem do momento não quero estar aqui a tornar isto demasiado profundo a intelectualizar isto demasiado eu já não me recordo quem foi o cineasta que disse isto em relação aos personagens de cinema que eu dizia os filmes é quase a mesma coisa são personagens aflitos à busca de qualquer coisa na vida dita real não difere muito nós temos uma aflição qualquer ou várias aflições tentamos escondê-las temos os nossos problemas e achamos que temos as melhores formas para lidar com elas o facto de ir acontecer um jogo o facto de andares de um lado para o outro ou preocupares-te com aquilo em nada afeta com o teu rendimento não há uma ligação direta que alguém consiga ajuizar e este gajo preocupou-se muito triplos nunca mais acaba não há relação nenhuma opá depende não acredito não acreditam finalmente nisso pode não ter uma relação sobre o outcome da instituição por si mas pode querer dizer muito sobre o objetivo da pessoa pode ser um fator que te vai que te vai motivar ou te vai tipo desmotivar na percepção são manifestações que dificilmente controlamos são formas de mascararmos outras coisas mais profundas inseguranças o facto de estás a preocupar e dizer que estás preocupado verbalizando isso em si que é uma coisa mas normalmente oculta uma coisa ainda mais profunda é claro que tem outro tipo de preocupações mas naquele reduto eles estão em paz com a situação no caso o de Allen era a escrita e estava em paz ele sabe que qualquer coisa que saia do ofício da escrita nada tem que ver com a escrita o que interessa na escrita é escrever se quiseres uma coisa mais para trás ler mais para a frente editar a essência escrever estás à frente do papel ou numa tela tudo o resto são distrações e facilmente arranjas aqui preocupações às tantas e pá devia-te sacar aquela aplicação e devia ver aquele livro que forma de escrever podia-me ajudar estás-te a enganar a ti próprio o ser humano facilmente se engana no fundo o estar em paz é exatamente o não ter a pressão em cima sim vai estar descansado o de Allen estando-te escrevendo uma crónica tanto pouco a cagar se vai muita gente ler ou não vai estar a fazer aquilo com uma total clareza enquanto se tivesse preocupado com os números e até que estava dizendo ok eu estou lá dois parágrafos em que não digo uma coisa para fazer as pessoas comentarem até agora vou fazer um trabalho mais limpo mais fluido e se calhar com menos pressão conseguia entregar uma coisa melhor aliado ao facto de ter um grande talento para isso nestes dois casos que nós falamos leva a sucesso nos casos em que o talento não é tão grande como se esperava levam a sucesso porque não tens aquele fogo atrás das costas para te fazer correr para a frente tenho aqui algumas perguntas que te fizeram algumas também já fomos respondendo o David Simões já sabes quem é estamos juntos já não me recordo se ele estava nessa foi eu tu ele e o Rodas é mesmo João Bote Moreira ou é culpa do sotaque na verdade é João Bote Moreira é Bote é um diminutivo de Autobot que era o meu não me praxe na primeira conversa andámos por aí a razão pela qual acho que sim também mas o David Pinto o que seria necessário para o João deixar os Autobots e passar para os Decepticons opá eu não preciso que ele deixasse ser um burro do caralho tipo a minha a minha resposta sincera é sempre a resposta o David Pinto sabes quem é? sei sei isto vai ser uma provocação quase meramente só para ele que é esses senhores de Lisboa opá tenho a mania ele fica passado quando a malta diz que ela é de Lisboa então desde que ele me disse fica passado quando a malta diz que ela é de Lisboa que eu faço a única exclusivamente para mim passou a ser de Lisboa quando ele está a dizer a Leandra não percebo quando tu estás a dizer a Leandra o que eu ouço é Lisboa não vale a pena insistir a ver se eu não me esqueço dessa viste o último filme dos Transformers imagina eu não sou fã da série se quer calhou é porque foi uma merda era só para dizer isto eu não sei se é esse que estás a falar mas eu vi o último acho que foi no ano passado salvo erro ah estou a ver o último que eu vi foi aquele em que aparecem Transformers que são dinossauros e porquê? porque na altura eles não queriam mexer com a malta que andava mas cararam mas que é porque tinham medo que os dinossauros ficassem confusos com robôs não faz sentido tipo de estupidez foi uma estupidez mas não era isso foi só eles queriam fazer dinossauros em bonecos porquê? porque os putos gostam de dinossauros e gostam de robôs portanto vão vender muitos bonecos a justificação que eles arranjaram para aquilo é horrível esse filme e por exemplo a velocidade furiosa mas podíamos dar mil exemplos tem ideia para um filme no caso uma série para uma temporada mas sem sombra de dúvida mas a partir daí isto deu sucesso e agora? sim, sim, sim agora arranja maneira de esticar esta merda e a cada filme vai ficando cada vez não, é horrível imagina o céu furiosa é o maior exemplo disso era um filme para pessoas que gostavam de carros e corridas de carros e quitanços e de repente o governo dos Estados Unidos Disney dois gachos que façam corridas vão salvar o mundo não faz sentido nenhum se fostes mandado parar pela polícia não parcas a salvar o mundo nunca aconteceu nunca, nunca, nunca em filmes acontecem em séries não viste Peaky Blinders? ainda não vi então vou ficar por aqui com o começo se calhar não é uma série que eu vá ver digo-te já Peaky Blinders quando nós vamos para a última temporada também tem infelizmente faleceu uma das direitos principais da série imagina a última temporada foi estava a ser fixe eu estava a gostar imenso a série de Game of Thrones sabes que é tipo parece que chegaram ao último episódio e falam olha pega lida com isto como é que tu acabas uma série e não dás a pessoa que está a apreciar a série durante esse tempo todo uma sensação de satisfação ou de tristeza tipo eu não sinto que a série acabou porque há rumores que os gajos querem fazer um filme ou estão-me a cagar o que eu sei é que estava a durar a série e de um momento para o outro parece tipo nessa indefinição uma série em princípio nunca está acabada deixa-me reformular deixa-me reformular que é eu não estou a falar de por exemplo Game of Thrones que acaba mal porque é apressado mas acaba onde eu quero chegar é imagina que é uma série sobre o João Boto Moreira que tem sete inimigos humoristas e passa uma série inteira a tentar derrotar os seus sete inimigos humoristas e chega ao quarto e acaba a série é aqui que eu quero chegar e eu prefiro um final de merda que eu não goste a um final em que tipo houve muitas coisas deixadas em aberto para na eventualidade se fazer um filme para mim não faço sentido uma guerra dos tronos se calhar preferia que naquele aquele raid eu já nem me recordo aqueles gajos do Gil como é que se chamavam já não me recordo os White Walkers sim eu preferia que eles tivessem tomado conta de tudo olha afinal não acabou-se tudo olha pensávamos que podíamos bater-nos de frente com eles mas não são mais poderosos e acabou pronto concordo 100% com isso e o pior é quando tu vais e percebes o porquê quando tu descobres que foi feita estas pancadas porque os escritores estavam com pressa para ir fazer um filme tu tens uma cena que é apreciada por literalmente toda a gente uma coisa que já não existia há caralhos de anos em que se calhar a única vez que existiu foi tipo com Friends ou Caraças e cagas shopping e fazer um filme são coisas que a mim me custa muito ao menos o filme foi bom ou vai ser bom ou ainda não saiu porque não sabe percebes imagina eles diziam assim oh maldoso eu sei que houve algumas bocas porque a série foi uma merda mas nós já começamos a gravar e para o ano vai sair um filme para fechar tudo está a se ver agora acabou e em 2018 ou em 2019 um dos produtores da série disse ah ainda vamos fazer um filme ou seja não há certeza de nada pode ter só ficado em Águas de Bacalhau tu acabas de ver uma série e eu acabei de ver a série e fiquei tipo eu não estou contente pelo desfecho não estou triste por ter acabado parece só que mudei de programa desde aquela sensação de de chegares a um ponto e nisso eu achei péssimo como acontece por vezes ou a série é cancelada e tu estás a gostar muito da série pronto e aí é tipo um soco e sabes que em princípio pelo menos num tempo útil não vai haver mais nada pode ser que daqui a 10 anos ou 20 anos alguém se lembre mas ou então deixam assim uma decisão está fechada mas pode eventualmente haver uma outra temporada então o fim é choço não fecha nada deixa tudo em aberto percebe-se na próxima temporada ah afinal já não vi muita coisa para dizer a história era fixe para uma temporada mas a partir daí pronto já dá grande coisa para contar o puto do sexto sentido é Ganda Guilherme Ganda Guilherme Ganda Guilherme influências e não sei se passámos por essa questão na primeira conversa entretanto pode ter mudado já não me recordo nada que eu acho que seja muito palpável é óbvio que eu tenho nascido em 92 é óbvio que tenho a influência de quando surgem absolutamente do nada os CDs do fundo de Rocha para o surgimento na cicra radical dos gatos fedorentes houve uma coisa por acaso é um bom tópico até para falarmos aqui até recomecei agora recentemente que era o side baixo que estava na SIG pá e eu comecei agora a rever aquilo eu consigo identificar coisas cómicas que eu experienciei durante durante a minha fase de desenvolvimento mas não há assim nada que eu te diga pá foi isto precisava muito de ver os filmes do Jim Carrey via todos os programas de entretenimento que estivessem ligados à comédia e é óbvio que isso também me inspirou um bocadinho e ver a malta eu vi a levanta-te e ri e pensava foda-se aquela malta deve ser mesmo fulispa eu também me curtir acaba sempre e hoje em dia tenho uma pequena amostra disso mas também nunca tive nada nem nunca quis muito nem nunca procurei muito isso quando comecei a fazer comédia porque eu não me queria estar a associar a um estilo ou uma persona ou um tema ou um nango e também não queria estar dependente de algo está a ver eu acredito que a melhor maneira de fazer aquilo que nós fazemos é sendo nós próprios e arranjar a maneira esse é que é o desafio é seres um gajo normal tu próprio e arranjar a maneira de fazer de contar essa história de uma maneira engaçada nunca procurei propriamente uma grande influência há pessoas em que eu olho até para o trajeto e digo é isto que eu gostava de de perseguir e aqui posso por exemplo dar o caso se podemos falar de influência por exemplo do Hugo Souza porque o Hugo Souza é um gajo já muito underrated quando se fala dos maiores homeristas deste país nunca se fala do Hugo Souza e estamos a falar de um gajo que vai para o décimo só décimo acho que tenho dez horas produzidas de comédia estamos a falar de um gajo que está a aparecer nas novelas da TVI e chegava a mandar mensagem para ir atuar a um bar em Vila Nova de Gaia para testar respeito nesse sentido grande simpatia grande admiração por ele porque ele nunca parou verdadeiramente de fazer nada ou seja ele está a fazer outra coisa mas está a escrever e está a procurar uma coisa engraçada e está a testar é absolutamente ridículo a coça que ele nos dá a todos quando tu vais atuar ao OUX e ele num mês ou em dois meses aparece-te lá três ou quatro meses com vinte minutos diferentes de testar e está só a testar e está a ser eu iria não chamaria uma influência mas chamaria algo que ou um trajeto que eu diria pá se a coisa com a qual eu me identifico é com este o Guilherme novamente só o preferido 2023 não sei dizer até porque não vi muitos eu não sou aquele gajo mesmo sendo sendo humorista não saiam só eu vou o ver imediatamente às vezes as pessoas perguntam-me também em conversa tipo se eu não acompanho todos como é que eu consigo acompanhar todos os podcasts dos meus amigos e todas as minisséries e não acompanho eu já faço disto do meu trabalho a full time eu se no meu tempo livre também só viver para isto pá de caminho daqui a dois anos ouço uma piada e choro porque já não está tão cheio então tento sempre nivelar para não ficar sobrecarregado o Joca preferias preferias esgotar o teu solo ou ver o se licença ganhar a Champions pá Joca vou ser um gajo muito egoísta e esgotar o solo o se licença tem mais do que tem mais do que tem mais do que para ganhar a Champions nós temos um bote maravilha nas camadas jovens se licença supõe que seja um clube deve ser futebol sim é do Santa Sela e de baixo não é um amor que eu tenho pelo Sal e Sense que é palpável e risível não é existente não é tipo eu não gosto dele porque eu nasci lá ou porque um amigo pá eu só gosto do Sal e Sense mas não a ponto de nesta hipótese primeiro encher o sol depois logo se vê tem tempo até porque imagina o solo se eu encher o sol pode ser este ano o Sal e Sense para ganhar a Champions tem que subir consecutivamente pá em 5 campeonatos e ainda criar equipa para isso portanto pá temos tempo até o Sal e Sense ganhar a Champions eu acho que vai acontecer mas temos tempo até isso o solo é já este ano portanto é já daqui a um mês prefiro dar prioridade a isso outra vez o Guilherme se não fosses lindo querias ser o quê? é hora de roupa filho da puta o Pedro Miranda qual é o sentimento de saber que uma droga está fechada há mais de um mês? é pá olha eu já me tinha esquecido dessa merda ele tinha que vir para aqui falar primeiro dá conta aí não sei o que é que é uma droga o contexto? Roberto o contexto é que ele deve baixar de um focinho Roberto eu vou-te explicar uma droga era uma rota de panartos que havia na troca ah ok o assunto é sério o assunto é sério o assunto é muito sério nós estamos a falar de um sítio em que eu uma vez às três da manhã no centro do Porto num bar ouvir uma recalhada com os amigos ia dançar disse assim ó malta e se fôssemos a uma droga e ninguém disse que não percebes? então nós fomos de propósito do Porto à Trofa para comer uma santa de panada e voltámos para casa isto é uma droga uma droga era um sítio de uma rotazinha que ficava à era de uma rotunda na trofa tinha um McDonald's e um Burger King ao lado a partir do momento em que das horas de funcionamento em que uma droga abria não havia filas no McDonald's não havia filas no Burger King havia filas no Madroga o Burger King chegou a meter um alto dorozinho sem nada só para tapar a visibilidade da estrada para o Madroga e que quebrou e sabes o que aconteceu Roberto? nada porque o Madroga teve-se forte cheio tipo nós temos as noites perto de Chaves ali também agora tem o Áquila que é uma hora e meia da minha casa uma hora e meia uma hora e quarenta e cinco de viagem da primeira vez que lá fomos à saída eu fui com o Zé e com o Rodas e eu disse malta estive aqui a ver no GPS para casa é uma hora e quarenta e cinco se passarmos no Madroga é só duas horas é quinze minutos a mais então a gente saiu e fomos de propósito pelas estradas nacionais para ir diretos à trofa para comer uma sã depanada no Madroga e há pouco tempo há um mês o Roberto mandou-me uma mensagem o Roberto Correia a fim de cima a dizer João o Madroga está fechado e eu chorei mas está fechado para sempre não sabemos não sabe eu pelo menos não sei e não há forma de contactar as pessoas no Madroga? opa eu imagino eu nem esqueço de lá não conheço ninguém não vou ser o gajo desculpe sou muito fã do seu trabalho de alguma forma podes dizer eu não quero Roberto eu não quero ser esse idade gordo eu não quero ser o gordo clica para a rota para perguntar porque é que ela está a fechar é lindo é lindo eu ando a desviar a rota há não sei quanto tempo e agora vocês acabam assim do momento para o outro é lindo mas é o que é não queres desviar esse ponto ok compreendo não vou fazer isso alternativas viáveis eu não quero saber se há alternativas Roberto para mim não há percebes para mim era Madroga Madroga pá sempre que a minha rota era minimamente próxima da trofa eu ia lá mas de alguma forma a tua qualidade de vida diminuiu porque tiravas prazer em ir ao Madroga certo mas há coisas da vida que não tem solução já fechou agora eu vou triste fico triste e sempre que passando na trofa vou ter os meus momentos de tristeza e no entanto vou sempre levar o Madroga no coração e tenho sempre boas recordações dos kebabs que me lhe apres já alguém te sugeriu alternativas ao Madroga ou ainda é um tema sensível eu nunca questionei nem sei sequer percebes é tipo é aquele é aquele ponto pá que não sei explicar não tenho melhor maneira de falar sobre isto ok foste várias vezes feliz no Madroga e agora exato pá vou sempre levar no meu coração as boas memórias que tenho do Madroga és órfão do panado do Madroga e que panado e que panado toda a gente que eu levava lá era de janeiro não percebo que isto é tão especial e quando chegava o panado Roberto podias os olhos a brilhar tipo como acontecem nos desenhos animados é magnífico Madroga pá é uma perda de estar na parte nacional esticando um bocado a história se alguém lucrar com o feixe do Madroga supostamente o Burger King e o McDonald's continuam ao lado sim sim agora levaram uma nova leva de pessoas não indo para o Madroga a malta ainda meia dizendo que havia uma uma ruote também lá perto que era tipo concorrente havia malta que era fiel à sua ruote mas havia muita malta que ia uma e a outra desta ruote exato esta é a minha ruote eu como estes panados e se algum dia isto acabar acabou-se a minha ligação com os panados se o porto acabar eu não vou ver boa vista sério não é alguém que devotou a sua vida a comer panados naquele sítio aquele sítio desaparece já não faz sentido comer panados sim passaste-te em algum sítio qualquer e olhaste-te para um panado sentiste alguma coisa não porque imagina aquilo era um panado dentro de um pão com mais coisas ou seja não é o teu habitual panado quando vês um panado não ficas tipo um panado só não me dá triga não é um panado de uma droga porque todos os panados de uma droga são panados mas nem todos os panados são panados de uma droga percebes? o David Pinto disse mais merdas isto para variar não é? eu não sei do que é que ele está a falar não sei se é de wrestling mas espera aí deixa lá ver se eu consigo dizer estes nomes Jinder Mahal ou Great Kali Jinder Mahal fácil são dois todos os wrestling de origem indiana eu nem vou explorar muito isto porque 90% da malta que te ouve não ia perceber a metade vou só dizer Jinder Mahal porque eu gosto até gosto de Jinder Mahal não sei se ficou gravada alguma conversa qualquer se calhar foi fora da gravação durante muito tempo eu recordo quando andava na escola os gordos sempre foram muito férteis em alcunhas sempre tivemos muitas alcunhas mas houve uma altura que a figura mais forte do wrestling que era gordo o gordo adquiria essa alcunha havia o Yokozuna era Big Show Yokozuna tinha-se Big Show isso é uma tradição que ainda se mantém até aos dias de hoje ou foi uma coisa não sei não sei será que os putos olham para o wrestling quem é que seria o novo Yokozuna ou o novo Big Show ou essas figuras também desapareceram do wrestling essas figuras é caricato e podemos ir por aí se tu quiseres vão matar o bullying agora temos o Otis que é um gajo que é gordo e faz a minhoca há outro gajo lá que é o Bronson Reed também mas imagina aquela figura do guardalhão que só é forte está a desaparecer agora tens gajos gordos ágeis e tecnicistas mas a própria história de porquê que a WWE na altura e acima de tudo a WWE começou a utilizar pessoas com mais massa corporal de gordura é muito interessante porque isso aconteceu depois de um escândalo em que a própria organização estava a ser acusada de traficar asteroides e então para eles manterem a figura oponente de um gajo grande sem ser extremamente musculado começaram a utilizar o Yokozuna contrataram o Big Show e etc mas há uma senda de gajos que vêm com essa fisionomia como o Mark Henry que era alterofilista até medalhado dos Estados Unidos e mais outra malta que vem exatamente por causa disso para eles fugirem a um escândalo e a um estigma de que todos os lutadores de wrestling usavam asteroides para ter aquela fisionomia toda desconhecia completamente mas faz sentido o wrestling para quem gosta do mundo de espetáculo tem casos extraordinários de histórias de cenas que aconteceram de cenas de produção posso contar algumas assim meias rápidas por exemplo no tempo da ECW que era a companhia do wrestling mais agressiva dos anos 90 até 2000 éramos farpados bolas de fogo pulsoens só não valia matar alguém eles têm uma cena espetacular em que na altura no wrestling há uma coisa que é o kayfabe que é basicamente a realidade do wrestling por exemplo o Big Show não se chama Big Show fora dali é o Paul Wright não sei o que portanto é importante que na câmera e o maior tempo possível fora seria engraçado se chamasse por exemplo João Baião ou só SIC sim tu manteres essa personagem essa persona quando estás publicamente e na ECW por exemplo os gajos contaram uma história um dos ângulos deram a notícia em direto que uma das estrelas principais da companhia tinha falecido que era o Sandman o que aconteceu o gajo estava a recuperar de alusões e a precisar de 3 ou 4 meses pá o gajo teve 4 meses puxado em casa teve 4 meses na cave a treinar e a fazer a sua recuperação sem sair à rua durante esse tempo a mãe a mulher e a filha sempre que saiam publicamente porque havia paparazzis e assim sempre que se apresentavam publicamente apareciam todas de preto pá fizeram a cena toda e depois 3 ou 4 meses depois numa altura em que não havia internet ou muito pouco e não havia a cena da informação como é hoje em dia o gajo aparece para a loucura de milhares de pessoas e uma viralização da cena tens muitas histórias tens a mítica história do combate entre o Bret Hart e o Stone Cold Steve Austin em que é uma das poucas vezes no wrestling em que se fez uma troca de personagens por assim dizer imagina entramos e é espetacular é um combate longuíssimo é uma construção feita durante o combate tens o Bret Hart a entrar como campeão como o gajo mais bonzinho à face da terra tecnicista correto desportista e o Stone Cold entrar como um filho da puta que quer só criar o caos e etc o combate é feito é um combate de submissão que é a especialidade do Bret Hart o desafio é feito pelo Stone Cold ou seja não havia hipótese de ganhar aquele combate e qual é a cena é durante o combate o Stone Cold não faz um golpe baixo tenta desesperadamente no máximo das suas capacidades de ganhar o combate de forma justa e o Bret Hart como entra no desespero de não conseguir ganhar o combate que é a sua especialidade quanto a um gajo que é tudo aquilo que ele disse começa a usar armas a agredir o árbitro a usar golpes baixos então eles a meio do combate invertem a reação do público no início o Bret Hart era o bom da fita o Stone Cold era o mau da fita e quando o combate acaba o Bret Hart é o mau da fita e o Stone Cold é o bom da fita e a partir daí para a frente na história os papeis deles invertem-se um palco seria uma peça de teatro experimentá-la e era só o wrestling dos anos 90 meu menino tem histórias se quiseres mesmo fazer deep down e pesquisar tendências sobre isso não é preciso gostares do wrestling para apreciares a beleza do que está aí envolvido o processo o conceito e depois a execução seria daquelas ideias facilmente é que é isso a cena é essa a cena é que a execução foi absolutamente perfeita e depois o wrestling diz uma coisa muito gira que são tens os problemas da fita e os maus da fita é muito mais divertido ser o mau da fita e há gajos que fazem tudo e mais alguma coisa para poderem ser os maus da fita havia um gajo que era de origem escocesa com o Kioti a tocar a gata de folos eu acho recordo-me dessa personagem essa imagem não me é totalmente estranho depois edita isto que se aparece que eu não te sei dizer esta merda o Kioti já tenho aqui um clipe para fazer isto ainda continuas com o teu podcast de wrestling não não já há muito tempo que não vejo o wrestling porque enjoei de tal maneira o wrestling que não eu via oito horas de wrestling por semana e depois ainda ia falar sobre elas portanto chegou a um ponto em que o Rowdy Roddy Piper era isso chegou a um ponto em que eu já não conseguia apreciar o wrestling então deixa de ver não vejo para ir ao ano volto e meia vejo outros eventos mas pronto o Rowdy Roddy Piper tinha essa cena há um evento que eles fazem no México antes daquilo para entrarem em direto não sei se foi no México se foi em New Mexico mas sei que a porcentagem de povo mexicano de origem mexicana na audiência era gigantesca até antes dos garotos irem para o vivo o gajo pega-lhe no microfone e apresenta-se e diz pá precisa ser muito boa noite eu sou o Rowdy Piper e eu antes de começarmos o espetáculo e eu ser o Rowdy que vem aqui e vem ser e vem ser otário convosco eu gostava se me permitissem de unir as nossas culturas com a minha garota de folos tocar o hino nacional mexicano se me permitirem e o pessoal começa a apaldir e quando o pessoal para dar a apaldir os garotos entram em direto então o que tu vês é só o Rowdy e o Rowdy Piper pegando a caita de folos a anunciar que vai cantar o hino nacional mexicano e começar a tocar a La Cucaracha e tu vês aquela malta a passar-se dos cornos ou de ela a querer invadir e ele a fazer a sua cena o que ele estava lá para fazer é magnífico isso aí é uma cena de humor isso é quase Andy Kaufman é alguém que puxa mesmo o limite é aquele tipo de coisas que é cada vez mais difícil de fazer seja onde for sim tem os casos disso que são mas pronto vamos sair do wrestling se não vou ficar aqui a falar de 3 horas e meia e tem deve interessar mesmo quem não goste de wrestling pensar num conceito se tirasses do ring e pusesses num palco num teatro isto era uma peça de teatro duas personagens uma espécie de transfusão o que tu és passa para o outro e o outro passa para ti e para finalizar David Pinto disse mais qualquer coisa mas eu não vou dizer nada o David Pinto já esteve aqui tempo suficiente é já está aqui a puxar a cena disse 24 por 7 Championship ou Butterfly Belt também é wrestling 24 por 7 24 por 7 e depois e Matosinhos é Galiza quem é que disse isso? disse o David Pinto estás a ver é isto que eu odeio é um gajo que não consegue ele não consegue fugir da sua luta interior e tenta começar uma luta que não existe ele teve 3 oportunidades para parecer uma pessoa minimamente interessante e falhou as 3 é certo sim 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 eu quero deixar aqui só David se estás a ouvir isto eu espero que tu saibas quando perguntam por ti aos teus pais eles mudam de assunto é só isto que eu queria dizer sobre as tuas perguntas mas obrigado por teres participado no nosso podcast eu continuo a dar espaço a este tipo de pessoas temos que ser inclusivos não é? sim 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 preencheu a cota e preencheu bem um abraço é um tipo porreiro é bom moço apesar de pronto ele não tem culpa de ser estúpido e se ele não lhe disser ele pode morrer sem saber o que mais vale? não estou a dizer que é o caso do David Pinto isto às tantas tornou-se horrível mas por que não? é que há aquele tipo de estúpido que é tão estúpido é impossível dizer que ele é estúpido porque ele não vai perceber fala outra língua eu não sei se é o caso do David Pinto se é recuperável esses 3 exemplos que devo está o diagnóstico não é favorável digo já há antecedentes já não é de agora e agora para toda a gente que esteve a ouvir até agora eu estive aqui a pesquisar porque já não lembrava o certo se quiserem saber ou ver o combate procurar pelo combate que eles tiveram se me terem tipo Double Turn Stone Cold contra Bret Hart que é os dois a trocar o combate aconteceu em 1978 1900? e 88 estás a ver no Youtube estás a desconevel no Youtube opá sim sim é assim estou sou capaz de é sim é daquelas coisas que tu vais encontrando percebes? sim se não for por vias lícitas por vias ilícitas exato não é que eu saiba o que é que é uma via ilícita nem eu estamos só aqui alegadamente nem sei como é que se acende esse tipo de coisas neste particular sou igual a David Pinto não me percebo nada últimas palavras se quiseres fechar alguma coisa alguma ideia que ficou no ar reforçar o teu som não pá olha vou aproveitar então para dizer voltei então o meu som dia 2 de março se chama bota abaixo vou colocar cá fora muito material para onde eu rodar desde que comecei a minha carreira mais afincadamente ah de resto quem quiser ir curtir quem quiser ir ver o sol tenho os bilhetes disponíveis na Ticketline e no meu meu perfil pá de resto mal está aqui de cima queira ver noites de comédia temos sempre aqui as noites da rotina produções casas novas e assim também onde vamos começar a fazer outras noites de comédia pronto não tenho assim mais a dizer nesta noite foi assim um bocado curto e grosso como eu gosto isso são palavras tuas não vou eu não vou há certo tipo de afirmações que então aliás pode ser algo ao Roberto qualquer coisa que possas dizer vai sempre sair vai sempre sair ao lado por isso prefiro não dizer nada imagina imagina eu não estou a dizer isso que é tudo o que tu digas e a seguir faças sou a batalhoco queres ver? ó Roberto estás mesmo com o Carlos que já entregou o IRS qualquer coisa então Roberto já começou qualquer uma no segundo encontro há um clima entre os dois e diz eu gosto mesmo de ti e o risinho no fim e a gaja pois é que te estragaste tudo pensava que eras um tipo mais ou menos e de repente esse riso desvirtua é um riso que desvirtua desvirtua mas também tem um poder do caralho para utilizar as palavras do tio do Peter Parker é preciso quanto maior o poder certo certo e para ficar aqui gravado é pá tu és um gajo mesmo muito bom a fazer stand-up obrigado é sempre bom as coisas ficarem gravadas certamente vais ser um dos gajos um dos gajos vou trabalhar para isso onde é que as pessoas te podem seguir? podem-me seguir em Boto Moreira no Instagram e no TikTok um dos gajos um dos gajos mais não tem algum não tem algum tipo